Olá, bem-vindos ao canal, hashtag, quem foi que disse? Meu nome é Juliana Silva e eu sou atleta paralímpica de tênis de mesa. Você sabe a importância do esporte na sociedade? Não? Eu vou explicar um pouquinho pra você. Solta a vinheta! É claro que o esporte tem um grande impacto na inclusão social. A inclusão social permite, de várias formas, que possamos viver no meio em que nós vivemos com igualdade. Que as pessoas se preocupem mais com o outro, que se preocupem mais com a inclusão. Por os inúmeros benefícios que a atividade física trazem pra saúde. São só alguns itens que mostram a importância do esporte perante a sociedade. Além disso, tiram crianças e adolescentes das ruas. Ajuda na prevenção e no combate às drogas e à violência. O poder de transformação fez com que várias empresas o adotassem como forma de melhorar o desempenho e a saúde dos funcionários. Foi cientificamente comprovado que a atividade física desenvolve a autoestima e a confiança e o rendimento dentro do trabalho. Sem falar de prevenir doenças cardíacas, diabetes, obesidade, entre tantas outras. O esporte ganha espaço e interesse na área da medicina. Várias modalidades estão sendo testadas, tanto olímpicas como paralímpicas. O esporte transforma, ele muda o meio, ele faz com que as pessoas sejam mais sociáveis. Ele transforma vidas a se autoconhecer, a se autocontrolar, melhorando a sua qualidade de vida e, consequentemente, no meio em que ela vive. Resumidamente, o esporte é um grande impacto. Agora eu faço uma pergunta para você. O que seria da sociedade sem o esporte? Com isso, eu deixo essa reflexão. Deixe no comentário a sua opinião. Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.